Música 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 Ela tem um olho bonito, não é? Olha que olho lindo! As duas, a Venda vai embora? É bom ver Eu prefiro que uma eu já desparte logo e a outra pode ficar Música Ela é a última da Alessi A linha da Alessi tem que continuar lá em casa A Alessi veio com 17 anos Música 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 E na minha época não tinha Música 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 Vira ela de cá para que eu filmasse Música Música Tá bom? Tá bom, meu amorzinho O que é bom? 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 O que é bom?